E aí meus loucões e loucões desse Brasil! O gato Blasier. Vitão, que raça que você é? Fala pra eles. Você é da rua, você é da sarjeta. Oi gente, eu sou um gato persa. Bom, é o seguinte galera, bom dia. Como vocês estão? Estão bem? Estão felizes, estão legais? Portanto, tá feliz. Então deixa um like aí já, se inscreve no canal. Se não estiver feliz, fica comigo até o final do vídeo. Eu prometo te tirar um sorrisinho aí pra deixar o seu dia um pouco melhor. Seguinte, estamos acordando em um dos últimos dias aqui no nosso novo Barra Antigo. Porque a gente ficou muito pouco tempo aqui e já estamos de mudança. E hoje, hoje é dia de levar. Hoje é dia de levar, sabe quem? Pra conhecer o nosso novo apartamento que a gente levou os loucões e louconas aqui pra conhecer ontem? Não sei. Já conheceram ontem, sabe quem vai conhecer hoje? Não sei. Sabe quem vai conhecer hoje, meu? Ai meu Deus, eu sou um gato. Ataca! Ataquei, 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 ataquei. Sapatinho, sapatinho. Hoje eu vou levar o meu pai pra conhecer o novo apartamento. Ele não sabe que a gente tá se mudando daqui. Ele acha que o Gael vai nascer. A gente vai cuidar do Gael nesse micro apartamento aqui. E ele nem imagina que a gente tá indo se mudar pra um apartamento que tem até lareira. Enfim, lareira. Bom, pra quem assistiu o vídeo de ontem, sabe. Pra quem não sabe, é porque não sabe que tem um vídeo por dia aqui. E não tá assistindo todo dia. Te peguei. Muito apiado! Meu amor, será que o meu pai vai gostar do AP? Até quando a gente vai filmar o bagulho? Não, mas eu já expliquei pra eles que a gente tá de mudança. Aham. Não, mas é bom mostrar aqui. Não, não, não. Não, não, não. Não, isso aqui eu vou mostrar pra vocês. Essa bagunça aqui... Não, não. É bagunça desde que a gente se mudou, desde que a roupa que ele vai usando ele vai jogando tudo aqui, ó. Não, não, não. É assim? É porque tava chovendo ontem e aí eu tive que colocar as roupas aqui pra segurarem a chuva. Ah, nada. Já tava aí no chão ontem, seu cara de pau. Vagabundo! Ó, tem vestido seu aqui, ó. Eu botei aí junto pra secar as coisas, né? Vestido seu aqui, ó. O resto é tudo, né? É o resto é tudo. Meu amor, quer pedir algum presente aí pra galera? Quero. Pode dar carrinho. Não dá carrinho não, mano. Carrinho. Pode dar berço. Fralda. Vou ser um fraldão. Por tudo. Chiqueirinho. Chiqueirinho. Marcas e galera, tô aí. Gente, aqui não tem nada mais que vai ter quando entrar. Ó, marca, porra! Que porra! Não, é bastante coisa que usa nessa fase. Muita coisa, muita coisa mesmo. Vocês não têm nem ideia. A gente vai tomar um café da manhã, vamos encontrar meu pai. Ele acha que a gente vai sair pra almoçar, mas na real a gente vai passar no apartamento pra mostrar o café pra ele. Eu falei, pai, a gente vai passar aí. E a gente vai direto pra um lugar e eu não vou te contar que lugar que é. E aí eu só vou levar ele pro café, abrir a porta e ver o que ele fala. E o gato tá muito louco. Aranha vai te pegar, hein? Você gosta do papai ou não gosta? Não. Você gosta do papai ou não gosta? Não. 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 Você quer aranha, né? O que que é esse materna? O que que você comprou? Vitamina de A a Z. Tem que tomar todos os dias, mamães. Tomem materna. Mamães, Nestlé, manda materna pra nós. Olha o mijolha. Olha o cocôzola. Eu, eu... Tem gente que tem animal e não pega. Na calçada eu fico nervoso. Tem que mandar matar uma desgraça dessa. O meu café. Folhadinho de palmito. Bolinho de chocolate. Com cenoura. É bolo de cenoura com chocolate, né? Bolo de chocolate. O famoso pão de queijo com requeijão virado na chapa. E aquela... Aquele expressinho com leite. Boa escolha. Boa escolha, mas eu desconheço. Você não vai aguentar tudo. Quer dizer, tem o Gael também. Posso estar errado. É verdade. É de... Já sabe onde você tá, pai? Eu sei. Bem-vindos ao novo apartamento. Ao nosso new apartment. Espelho, sala de jantar. Suíte 1. Aqui, ó. Tem banheiro aqui. Tem banheiro? Não, não. Tem um chuveiro, mas é bem grande. Não precisa de banheira pra aqui. Não vai caber a roupa no dente do Chris, não? Não, isso daqui não. O closet é só do Chris. Ah, é? E o teu? Eu vou usar o guarda-roupa de visita. Ela usa o guarda-roupa de visita. A gente tem o guarda-roupa aqui pra jogo de cama e todos os quartos sem guarda-roupa embutida. Esse quarto é o quarto do bebê? É o do Gael, ó. O box dele pra tomar banho. Papel de paredes. É o papel de paredes do Gael. É, aqui é do Gael. O suíte dele pra gente poder botar banheira ali no banheiro dele. Depoimento aqui. Vai colocar todos os seus quadros aqui no corredor? Todos. Você que vai cuidar dele na decoration? Pô, ó. Aqui, ó. Cabe um grande. Não, eu falo... Põe lá, põe lá, põe lá. Eu não vou põe, 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 põe. Aí fica no ar agora. Ele só vai direcionar. É a terceira casa. É a quarta casa que você decora pra mim. É a quarta. Quarta casa. Vou ajudar o Gael. Vou parar com isso, né? Meu pai não aguenta mais as minhas mudanças. Malu, ó. Os armários já começam aqui. Área de serviço enorme. Não, Malu. Dá até pra comer na cozinha, ó. Ainda tem copa? Aqui, ó. Dá pra comer aqui um cafezinho rápido da manhã. E pra colocar a louça. E aqui é a sala de jantar. Uau, chegamos! Ó. Ó, liguei a câmera e ele parou. Ó, ele vai. Quer ver, ó. Você vai correndo. Ó o padrão. Eu tô puto. Por que você tá puxa, você tá meando? Hein? Fala pra você tá bavo. Tô bavo, papai. Ó o saquinho dele aqui, ó. Vai embora. Isso é o meu. Ó, Richard. Tamo chegando. Tá marcado pra esse mês. Um encontrinho com o Richard pra castração do Vitão. O Richard Rasmunzi que vai castrar o Vitão. Olha que honra. Na verdade não, Richard, né? Hein, bonitão? Você tem que se sentir honrado. Bom, eu vou ensinar pra vocês como limpar o olho de um gato. Pra fechar esse nele em vlog com chave de ouro. Primeiro, você pega um cotonetinho. Limpou. Limpou o excesso. Em cima da cama mesmo. Ah, olha. E agora a gente vai cautelosamente. Segura a cabecinha dele. Tirando. Ó. A sujeirinha, a remelinha dele. Ó que coisa maravilhosa. Limpa o olhinho, limpa o olhinho. É, que coisa maravilhosa. Quem dera eu ter uma peixão pra limpar minha remela de manhã. Bem limpinho, bem limpinho. É isso. Vocês aprenderam a limpar o olho de um gato persa. Se o gato não for persa, foda. Não precisa limpar. Mãos ao alto, aleluia. Porque seu gato não precisa limpar o olho. Mas gato persa todo dia tem remeno no olho. Bom, gente. Beijo no coração. Esse foi o dele de hoje. Fiquei feliz que meu pai gostou do apartamento. Eu tava um pouco receoso. Fiquei enrolando ele no caminho inteiro até chegar lá. Aí na hora que eu liguei a câmera no elevador, eu falei. Puta, acho que ele já sacou que a gente tá aqui pra ver o nosso novo apartamento. Tanto que ele falou. Já sei. O que a gente tá aqui? A gente não ia... Olha, a gente não ia almoçar. O que a gente tá fazendo num prédio? Tamo junto. Um beijo. Vitão, colinho limpinho. Olha, ronronando ali. Ele limpa o olho e fica feliz, ó. Olha o barulhinho aqui. O gato quando tá feliz faz esse ronronando aqui, ó. Esse ronronar. Pode beijar o papai. Beija, papai. Nunca mais. Eu não quero câmera, papai. Tira a câmera. Ai, tá querendo afofar. Ô, meu Deus do céu. Vai lá, afofar o gaiuzinho. Vai. Beijo, tamo junto. Em breve começa aí o diário de mudança. E eu prometo não deixar o copo sujo chegar nesse nível aqui, ó. Caralho, olha aí. Como que ficou desse jeito aqui, meu amor? E é desse jeito? É mesmo? E é? Por que é mesmo? Quando você deixa a louça muito tempo em cima da pia, é até uma curiosidade pra vocês. Elas tomam formas que a gente não faz ideia de como chegou nela. Olha lá. As larvas, entendeu? Meu Deus do céu. Gente, um beijo. Tamo junto. Falou, tchau e fui. Uou. Iê, iê. Amor.